Ao iniciarmos mais um estudo, mais uma lição da Escola Sabatina, eu quero desejar a todos os irmãos uma feliz semana, uma semana abençoada. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde e obrigado porque, mais uma vez, podemos livremente abrir a Tua Palavra para aprender nela lições para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos fazê-lo de acordo com a Tua vontade. Possamos estudar a lição desta semana com afinco e retirar dela lições importantes para a prática da nossa vida diária. Pedimos tudo por Jesus. Amém. Na semana passada, irmãos, nós concluímos o estudo sobre Abraão, a série de lições sobre Abraão, a quem o Deus havia feito a promessa, a promessa de um herdeiro. E o herdeiro veio, veio depois de um longo tempo, 25 anos foi que Abraão esperou para ter o seu filho, o seu filho Isaac, o filho da promessa. Agora, então, ele cuidou do casamento do seu filho. Veja a importância que ele dava para encontrar uma esposa adequada para o seu filho, uma esposa que fosse também matriarca da promessa. E essa esposa foi Rebeca. Veja a bênção que os irmãos de Rebeca deram a ela quando ela saiu de casa para se casar com Isaac. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, irmã nossa, se tua mãe de milhares de milhares e a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Essa frase, irmãos, possua a porta dos teus inimigos, quer dizer que ela deveria obter a vitória na conquista de Canaá. Ela devia, juntamente com Isaac, possuírem a terra de Canaá. O casamento foi efetivado, Gênesis 24, 67. Diz assim, Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e a tomou. Bem, irmãos, parece que Abraão deixou tudo encaminhado, tudo certo. Agora é só crescer e multiplicar. Isaac e Rebeca deveriam ter filhos e esses deveriam ter filhos e assim sucessivamente para que a promessa se cumprisse e Abraão fosse realmente pai de muitas nações, de muitos povos. O desenvolvimento da família, o desenvolvimento da família de Abraão. Logo a princípio, então, irmãos, Isaac e Rebeca tiveram dois filhos, Jacó e Esaú. Dois filhos, como nós vamos ver, muito diferentes. E esses filhos tiveram problemas, tiveram sérios problemas, sérios problemas de relacionamento. E o título da nossa lição dessa semana diz assim, Jacó, o enganador. Ora, um dos filhos era enganador. E o verso áureo, veja, irmãos, diz assim, Esaú disse, não é com razão que ele se chama Jacó, pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura, e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou, Então, o Senhor não resolveu, não reservou nenhuma bênção para mim? Veja, irmãos, um problema, um problema sério, um problema de primogenitura. A questão da primogenitura. Esse foi um problema da família de Isaac. Mas daí, irmãos, nós vamos ainda estudar nesta semana sobre Jacó. Como se desenvolveu a família de Jacó? A família de Jacó, irmãos, também era uma família humana. Era uma família da promessa, mas era uma família humana. E como toda família humana, irmãos, também tinha alegrias, mas tinha também tristezas. Tinha também contratempos. Era uma família disfuncional. Jacó teve quatro esposas. Duas esposas, Raquel e Lia, e mais duas servas, que funcionavam como esposas também, porque geraram filhos de Jacó. Doze filhos. Mas aí, irmãos, ele também tinha um sogro. E quando a gente fala de sogros, infelizmente, sogros e sogras, infelizmente, a gente fala, na maioria das vezes, de relacionamentos que não são muito adequados. Apesar de termos muitos relacionamentos extremamente adequados e felizes entre sogros e noras e gêneros. Mas lá com Jacó não foi assim, irmão. Seu sogro também causou problemas. Seu sogro o enganou. Nós vamos ver aqui na lição desta semana. E eu quero, então, irmãos, que estudemos esse personagem. Vamos estudar esse personagem nas próximas duas lições. Um personagem que está na linhagem de Abraão. Um personagem que fez a vontade de Deus. Um personagem a quem foi dada a promessa de ser pai de nações. E ele foi pai de muitas nações. A partir dos seus doze filhos. Mas eu quero, irmãos, que ao estudarmos Jacó, a gente possa aprender. Aprender a não fazer algumas coisas. Também aprender a confiar em Deus. Confiar em Deus em qualquer circunstância, irmãos. Mesmo quando você estiver atrapalhado. Mesmo quando você tiver um problema de fé. Confie em Deus. Deus vai efetuar os seus planos. Deus tem bons planos. Tem um texto de Ezequiel que diz assim, Eu bem sei os planos que tenho para vocês. São planos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Outra versão diz assim, Para vos dar uma esperança e um futuro. O Senhor tem planos para as nossas famílias. Tem planos para nós, pessoalmente. Tem planos para os nossos filhos, para os nossos netos. E esses planos são bons planos. planos de salvação. Planos de vida feliz. Vida feliz aqui. E vida eterna na nova terra. Deus abençoe a cada um de nós no estudo da lição desta semana.